Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos novamente aqui na treta novamente com o Zarfar, para pegar mais alguns lakaios, lakaios não, sim feiticeiros, porque não é todo lakai que interessa, enfim, logo vai sair fazendo rodador também, então procurando lakaios aqui para estar pegando, lakaios de bancado, tipo, aqui tem os pal fixos de mestres de armaduras, na verdade nem é pal fixo de mestres de armaduras, de artesão em geral, mas então são lakaios que são necessários, é lógico que só vale a pena, ao meu ver, estar pegando se for um T-3 ou mais, mas tem vários locais aqui em volta que vai spawnar aí, vai ter pal fixo de artesão, que vai valer a pena a gente estar pegando, então é bem tranquilo essa parte, mas o nosso foco mesmo, no momento, é estar derrubando os feiticeiros, vai estar levando eles até, no caso, a carroça, né, para matar somente o cozinheiro, eu quero pegar o feiticeiro, a intenção aqui não é matar o feiticeiro, derrubar ele, derrubar ele vivo, precisa de cuidado, porque, se eu tomar um ataque, ele acaba me matando, mas vou manter mais dois, um roscadão aqui, não quero matar você rapaz, Rapaz, eu vou pegar um 7 de sangramento ali, o cozinheiro morreu, enfim, deu uma roscada quase que fui bubar no novo, mas ficou bem mais tranquilo, se fosse antes, com certeza seria morrer naquela hora dele, posso derrubar o lakai, estou com um porrete que vai derrubar mais fácil o ofenseiro tier 3, vai ser bem fortinho caramba, vou tomar uma porção aqui porque o oito sacramento acaba morrendo vou continuar aqui na puta após ser visto ele está levando torpor muito rápido uma coisa que eu não gostei na ultimação que veio é que você mesmo dando combos em lakai eles não respeitam seu combo, antigamente quando você batia neles eles recuavam agora você dá o combo e eles nem ligam, somente se você acertar o combo inteiro antes que eles reajam que eles vão no caso sentir o golpe, senão eles continuam atacando do mesmo jeito enfim, com o nosso feixeiro desmaiado, trazemos ele aqui na carroça e lá deu 10 óbulos, pode dar de 8 a 12 óbulos, ou seja, mais do que o dobro do que pelo crânio então vale muito mais a pena é você trazendo eles desmaiados do que realmente trazer eles mortos com isso, no caso, vamos continuar no próximo momento aqui e vamos derrubar mais um lakai aqui atrás do guerreiro primeiramente, para não atrapalhar o caminho e depois estarmos derrubando um feiticeiro que tem logo atrás da montanha do mole com certeza que o ultidor vai vir novamente, deixa o saco aqui, ele sempre vem o ultidor está ali o ultidor está lá atrás uma coisa que, se vir por acaso, de princípio assim é um é feiticeiro tier 4, não vale a pena você estar derrubando ele porque o tier 4 demora muito tempo a cair por isso vai ser bem difícil derrubar então, de caso for o tier 4 matar, porque vai ser complicado você derrubar ele vai dar muito acertado é lógico também, a quantidade de autoridade que você tiver do seu personagem vai influenciar muito do quanto de dano ele dá quanto mais autoridade mais autoridade do seu personagem no caso mais torpor vai dar vamos colocar aqui mais um e agora vamos levar mais esse feiticeiro para a carroça então agora vamos conseguir mais um pouco de óbulos somente colocar aqui mais 11 óbulos ou seja, conseguimos 21 óbulos com apenas 2 feiticeiros então com esses 21 óbulos podemos comprar 4 pacotes de experimentos então vai render muito mais com certeza esses 4 pacotes é vai vir é mais metal e mais aço e assim apesar de nem sempre vir o que a gente procura mas derrubando feiticeiros e pegando os óbulos é aqui na carroça vai ser a maneira mais rápida e mais eficiente você estar conseguindo recursos do começo depois de um tempo você não usa mais é nem ferro nem aço geralmente mas mesmo assim ainda é uma maneira de estar começando muito rápido é lógico depois estarei derrubando se que spawn normalmente você derrubando mais feiticeiros e estarei comprando uma arma que ele tem uma lança do círculo negro a lança de guerra do círculo negro que ela eu não curto muito lança mas para começo já vai ser uma arma bem melhor que eu tenho então vai servir muito bem mas enfim agora somente abro os pacotes aqui e ver o que vem vamos ver se dessa vez tem mais sorte é é estraindo parece que não vamos ver que veio nada agora veio 250 vixi 500 metal ah veio semente anterior veio semente de arbusto frutífero e semente de babosa esse aqui veio barra de ferro ah veio barra de ferro também ó consegui 2500 barra de ferro 500 sementes de arbusto frutífero das terras altas 500 sementes de babosa 500 barra de aço e 1000 vixi então veio bastante recurso esse que compramos aqui enfim agora o que devemos fazer no caso é estarmos fazendo reforço de ferro esse aqui ó reforço de ferro para estarmos sem reforço de ferro para estar fazendo a próxima bancada essa é a bancada de ferreiro nível 2 que vai levar gastar menos recursos para estar fazendo os itens então agora nosso principal objetivo para estar evoluindo seria fazer sem reforço de ferro já que tem bastante ferro vai ser bem tranquilo demora um pouco então vamos colocar para fazer aqui e também como sempre estamos farmando bastante pedra que vai precisar de muito tijolo para fazer as bancadas novas e aí temos que farmar bastante pedra fazendo bastante tijolo isso é só em off que é uma coisa demorada não vale muito a pena ir mostrando somente menos falar o que precisa ser feito uma coisa que já estava esquecendo que precisa ser feita é a bancada de a coisa caldeirão temos que fazer o caldeirão estagnar alquimia caldeirão de fogo não precisamos muito dele para fazer no caso o fogo mas aí mesmo assim é um item que vamos ocupar aqui eu vou colocar o piche no caso se futuramente precisamos fazer fogo vai estar aqui o piche outra coisa que também precisa fazer é a prensa porque a prensa a prensa vai colocar no caso essas sementes aqui para fazer o óleo fazer a prensa aprender ela acho que não é novo porque é a prensa ainda conhecimentos sobrevivência da prensa fazemos a prensa que está também na coelha de alquimia vai 50 madeiras moldadas 10 fibra e 10 metais aqui no localzinho aqui e na prensa vamos estar fazendo o óleo não é a maneira mais eficiente para fazer óleo porque vai se não me engano 20 o bosta vai 1000 sementes para fazer apenas 65 óleos esta muito mais comum é uma coisa que que vem praticamente de graça então a semente ela não vai ocupar então vou colocar aqui para fazer óleo o que a gente tem vai dar fazer cento e poucos óleos essa de babosa vou deixar porque vou estar plantando para fazer é babosa para ficar farmando todo da hora então ele pode estar deixando umas demais fazendo óleo guardar esse metal essa madeira moldada que vai utilizar para fazer outras coisas e no mais de princípio é isso agora é só esperar fazer os recursos passando prosseguimento aqui na nossa gameplay pois bem agora chegamos no nível 30 podemos aprender sobrevivência a rodador melhorada está aqui ó com isso desbloqueamos a marra de cor cru mesmo trabalho torturador e poeta de ferro vai melhorar bastante pode ser melhor do que de madeira tem mais durabilidade vamos fazer conserva secas temos a picareta de aço também poderes abrocar aqui titureiro fabricante de poções mestre carpinteiro mestre mestre curtidor mestre ferreiro vamos fazer as bancadas nível 2 então vamos precisar de bastante tijolo então muita pedra aqui tem que fazer bastante tijolo vai ocupar muito tijolo enfim mas para este vídeo vamos fazer tem um tanto tijolo aqui tem madeira moldada e tem o aço então já posso fazer a bancada do curador fazer aqui companhias mestre torturador precisamos de 25 fibra fazemos agora podemos fazer amarras melhores e também podemos fazer no caso é um porrete melhor um porrete de ferro está fazer amarras precisando de couro fazer porrete precisando de galhos metal e couro também vamos pegar os recursos vamos fazer amarras melhores que vai durar mais tempo e aí estamos retornando no próximo vídeo fazendo mais uma coisa interessante fazer as bancadas no caso a nível 2 seria algo interessante também para evoluir porque é tão interessante estar fazendo bancadas melhores mais pode servir para fazer reforço de ferro a cada para fazer um reforço de ferro vai dois metais para fazer no caso é uma bancada melhorada vai somente um então você não vai gastar recursos desnecessariamente por isso que é importante estar fazendo as bancadas nível 2 enfim vamos colocar que está fazendo esses itens metal com gravetos fazer o porrete de ferro também amarra duas que não uma vez tá a durabilidade é bem maior enfim colocar tvc casca aqui e agora já estamos bem mais evoluídos agora o próximo passo seria aprender armas melhores deixa eu ver aqui nas armas se já dá para liberar nossa intenção agora chegar ao nível 39 para estar liberando mestre aprendiz de armas esse daqui é um mestre mestre de armas para fazer é esses itens de armas de nível 2 que vai ser melhor que esse aqui que temos atualmente vai dar para fazer itens para melhorar as armas deixar tanto de dano quanto de melhoria de arma mesmo então esse é um recurso interessante mais uma vez viemos aqui faremos o item arredondado de arma para estar equipando o porrete e agora vai ser bem mais tranquilo derrubando os lacaios os feiticeiros para estar levando lá para a carroça mas enfim este vídeo é o canal final espero que tenha gostado mais esse até a próxima e valeu e valeu